Há não há rosas sem espinho Bom Ricardo, hoje viemos até a paróquia Santa Rita de Cássia, aqui no Jardim Alvorada para conversar com o padre Carlos Chornobai a respeito da novena de Santa Rita que começa no próximo dia 13 e o padre quer fazer um convite aí para a comunidade participar, vir aqui, ter o seu momento aí de oração nessa época tão importante, não é padre? Isso mesmo, então no mês de maio, todo mês de maio nós comemoramos aí, celebramos a novena de Santa Rita de Cássia é assim um momento bastante bonito de fé, de devoção das pessoas que têm Santa Rita como um exemplo de pessoa, de mãe, de mulher, de esposa então próximo dia 13 de maio nós iremos iniciar este momento de fé nós teremos celebrações tanto à tarde quanto à noite à tarde, às 15 horas, nós teremos a novena perpétua Santa Rita de Cássia e à noite, a cada dia, a partir do dia 13 também, tanto à tarde quanto à noite, às 15 horas da tarde à noite, às 20 horas, com a celebração da Santa Miss cada dia é celebrada, presidida por um padre diferente aqui da nossa diocese tem inclusive esse ano alguns padres diferentes que até nem vieram aqui ainda celebrar aqui conosco, estarão presentes o primeiro dia é com o padre Luciano Vanderlei, recém-ordenado padre, então estaremos aqui nos reunindo e esperamos contar com a presença também dos fiéis, que a cada ano se fazem presentes e convidar a todos também talvez se você não tenha ainda participado das celebrações da novena de Santa Rita é uma oportunidade para fazer a experiência é um momento de fé, é um momento de relembrar o que Santa Rita fez aí como mãe, fez aí como serva fiel Pois é, e o exemplo dela é realmente encantador, enobrecedor para qualquer pessoa Santa Rita deu um testemunho admirável, admirável aos olhos humanos e também, certamente, com isso também chegou até o seu exemplo ao céu porque hoje ela é considerada santa pela igreja por todo o seu exemplo, por todo o seu testemunho e sobretudo também pelos milagres, que por meio da intercessão de Santa Rita foram alcançados por tantas pessoas que nela buscaram exemplo a esse fato de pedir a sua intercessão então, realmente, ela é alguém muito especial diante de Deus Agora padre, na novena pode participar não só o pessoal aqui da comunidade mas os amigos aí da região, das comunidades vizinhas também podem se fazer presente Com certeza muitas pessoas, às vezes, até fazem promessas, né? e tem, assim, um desejo de participar às vezes fazem até um propósito de ir ao santuário se você não tem condições, talvez, de ir ao santuário de Santa Rita nos mais... que estão um pouco mais distantes venha até aqui venha até aqui à igreja Santa Rita participe, vai valer da mesma maneira, né? o importante é você fazer o seu momento de oração você pedir com fé, você apresentar a Deus isso é realmente importante Vos fez a rosa preferida ó Santa Rita de Jesus ensina-as-me missão de vida sofrer a mar levando-a à cruz ó Santa Rita de Jesus